É um momento muito importante, né, que a gente está aguardando já desde o início da pandemia, esse momento da gente vacinar e conseguir tentar chegar ao fim dessa doença que está mudando todas as nossas rotinas, né. E hoje um dia tão importante, né, a redução da idade para 25 anos. E logo agora, na parte da manhã, a gente já compareceu para fazer esse nosso papel, né, de nos vacinar. Assim que chega a nossa idade, é de fundamental importância que a gente venha e compareça para tomar a nossa dose, né. Nós tivemos um índice bom com os idosos de vacinação, né. O problema para a nossa idade está sendo com a idade abaixo de 40 anos, que está tendo uma resistência muito forte das pessoas com relação à vacinação. Todos devem vacinar, não é simplesmente excluir ou ignorar a ciência, né. A ciência está aí e é para favorecer as pessoas, né. Tem que lembrar sempre que o que está em jogo não é a vida dos outros, é a sua própria vida. O que é este dia para você? É um dia muito importante, né. Eu, assim, muitas pessoas acabaram não conseguindo vacinar, perderam suas vidas prematuramente. Para mim, eu dou graças a Deus que eu consigo e tenho a oportunidade de estar vacinando. Os servidores do Ministério Público, que chegaram na faixa etária deles finalmente, eles estão aqui para tomar a vacina, são jovens esclarecidos também, como a maioria dos jovens são, na verdade, na questão da vacina. E é importante se vacinar. Primeiro porque a variante indiana vai acabar chegando. E como eu já falei várias vezes, nós temos que estar preparados. A vacinação é como se fosse construir um muro de contenção. Mais gente vacinada, mais difícil é do vírus se propagar, mais difícil é de uma pessoa passar para outra e é mais provável que a gente não tenha complicação nenhuma. Realmente, o vírus de mortal se torne, entre aspas, a famosa gripinha. Não que ele seja, né. A gente precisa da vacinação, principalmente nos jovens, porque hoje a variante indiana que a gente vê nos Estados Unidos, onde já é prevalente a variante delta, quem está entubado são os jovens. Quem está indo para os hospitais são os jovens, porque ela é um vírus, ela é uma mutação muito mais agressiva. A gente teve alguns péssimos exemplos na cidade, né. Pessoas que se recusaram a se vacinar, porque viu o vídeo no zap zap, o que é uma ignorância tremenda, e vieram a óbito. Isso serviu de exemplo para a sociedade inteira e as pessoas começaram a procurar. E segundo, porque a sociedade juinense é uma sociedade coesa. A gente tem problemas, às vezes tem os pontos de conflitos, mas em sua vasta maioria, a população de juína quer o bem para a juína. A população de juína entende que se a gente estiver vacinado, nós não vamos passar por aquele problema que a gente passou. Nós temos que voltar à normalidade. O comércio tem que trabalhar, o comércio noturno, a gente tem que poder voltar, ter vento na cidade, girar a economia. E nós só vamos chegar nisso rápido se você fizer a sua parte. Você se vacinando, a gente tomou a segunda dose, está todo mundo protegido, já dá para começar a liberar os eventos novamente, o que é importante. Então eu elogio muito a sociedade juína, a qual eu faço parte, eu moro aqui, minha família mora aqui, pela nossa dedicação. Todo mundo aqui, nós estamos na frente de várias cidades, se não praticamente a maioria delas, na vacinação contra o Covid. A gente não tem estoque por causa disso. Quando vê que vai sobrar, a prefeitura já avança um pouco, por mais que não consiga pegar todo mundo da próxima faixa etária, mas já prepara para pegar e para colocar na semana que vem. Então eu acredito que a gente vai conseguir vencer essa pandemia, havendo cada vez mais adesão da população. Doutor, tendo em vista que existe uma resistência por parte dos jovens, e o meio mais eficiente que se mostrou até agora no combate da Covid foi a vacina. Baixando para 25, essas fake news que acabam divulgando essas informações negativas. A Secretaria, o Ministério Público, os meios de comunicação podem contribuir de tal forma para ajudar. Primeiro, todo mundo, eu acredito que todo mundo tem que ser o porta-voz da razão aqui na cidade. A ignorância, ela se propaga que nem fogo em mato seco. Então basta uma pessoa mal intencionada fazendo um vídeo. Por exemplo, você lembra no começo da pandemia que tinha aquele veterinário que falava que o coronavírus já era uma injeção, que aplicava nos cachorros? Lembra? Ele bravo, mostrando a bula. Olha aqui, protege do coronavírus. E a gente viu o desastre que foi no mundo inteiro. Então para uma pessoa mal intencionada fazer um vídeo e alguma pessoa mais idiota ainda compartilhar, é muito simples. Então a gente que sabe da seriedade e da necessidade da vacinação, nós temos que ser porta-vozes. Nós temos que insistir e exigir para que isso possa ser mais difundido. O jovem precisa se vacinar, até porque o jovem, agora que a gente está vendo, é uma boa parte da população que está sendo contaminada. E essa variante Delta, por mais que ela não cause mais estragos do que as normais, ela é mais contagiosa. E quem já pegou Covid antes, quando pega Delta, tem uma chance muito maior de parar no hospital. Nos Estados Unidos, a pandemia hoje é chamada de pandemia dos não vacinados. Porque as pessoas que se recusaram a vacinar são as pessoas que estão indo para o hospital e que estão morrendo. Lembre-se que a vacina demora um tempo para fazer efeito. Então você precisa se vacinar o quanto antes, tão logo possível, venha.